Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui em Gramado. Estamos saindo aqui do hotel Interlaquim e vamos aqui andar pelo bairro Planalto a pé, conhecer aqui esse bairro que é lindo demais, super natureza, super tranquilo. E vocês vão conhecer aqui comigo. Estamos aqui, né, mãe? Esse bairro, gente, é muito lindo, muito tranquilo e é natureza, gente. Quem ama a natureza vai se apaixonar por aqui. Eu vou filmar para vocês um pouquinho das ruas para vocês se encantarem também junto com a gente. Olha só, aqui é o hotel Interlaquim que a gente está hospedada e olha como é linda a rua daqui. Olha só, gente, esse é o hotel Interlaquim que a gente está. Tem vídeo do tour dele aqui no canal, então confere, tá? Não deixa de assistir. Que ele é maravilhoso. E olha a arquitetura dessas casas, gente. Olha que casa mais linda. A arquitetura germânica é muito predominante aqui. Olha que casas mais lindas. Inclusive aqui é para moradia, tá? Tem até ali a placa de vende-se. Ó, vende-se. Dois apartamentos, esse de cima e o de baixo. E é um bairro muito valorizado aqui em Gramado. Logo aqui do lado já tem mais uma pousada, pousada João e Maria. Gente, aqui não falta hospedagem. Que coisa mais linda isso aqui, gente. É moradia, tá? Como eu vi ali com vocês. Tem duas placas de vende-se. Olha que condomínio lindo. Eu estou simplesmente encantada com essa cidade. Vocês já me viram. Tem vídeos, tá? Da outra vez que a gente veio aqui em março. Então acompanha toda a playlist de Gramado que vocês vão se encantar. E eu duvido vocês não quererem conhecer essa cidade, ó. Essa rua é a FG Bier. Que fica aqui bem próximo do Lago Joaquina Rita Bier, tá? Ó. Esse aqui é o Vilarejo Lorenzo. Vamos seguir aqui reto. Ó, aqui, ó. Em construção, gente, ó. Mais coisas pra virem pra cá. Que coisa mais linda, gente. E acompanhe. Já se inscrevam no canal, tá? Curte, comenta, compartilha. Que aqui vai ter muito vídeo, ó. Acredito que seja mais uma pousada. Não sei. E essa aqui não tem nome. Ah, tem, ó. Pousada Jardim Secreto. Fica na mesma rua do Interlaken. Olha. Que coisa linda. Pousada Jardim Secreto. Muito lindo. Ali é a casa de morador. Tá fazendo friozinho agora, hein? Ó, essas casinhas são todas da pousada. Jardim Secreto. Gente, olha que casa dos sonhos. Essa aqui é uma casa de morador. Nossa, meu sonho, essa casa. Mais solar dos... Solar das esmeraldas, olha. Não sei se é pra aluguel mensal ou se é pra temporada. Olha, casinha de morador. Ou algum comércio, né? Que às vezes é algum escritório. Mais um em construção, olha. Moderna residência. Olha só. Aqui, ó. Residencial Planalto. Muito comum, ó. Embaixo ser em comércio e em cima ser em residência. Aqui, ó. Já estamos na Avenida das Hortências. Ou seja, já saímos do bairro. Gente, vamos voltar aqui porque a intenção desse vídeo é andar pelo bairro Planalto. Então a gente vai voltar essa rua e pegar a primeira ali que eu vou mostrar pra vocês. Tem esse condomínio que eu mostrei pra vocês. A gente tinha pegado essa rua reto. Agora a gente vai pegar a rua Pedro Cão de Água. Vamos lá conhecer. A intenção aqui é andar pelo bairro Planalto. E, ó, pra vocês verem como tá o tempo, é 6h40 agora. E ainda tá claro por aqui. 6h40 já. E ainda tá bem claro. Tá. Olha aqui, mais um prédio. Que coisa mais linda. Aqui também. Ó, uma casa de moradora ali, eu acredito. Aqui eu não sei se é residencial. Ou se é de temporada, né? Olha, ali é residencial, certeza. Ai, gente. Tô apaixonada por esse bairro. Muito lindo. Muito lindo mesmo. E encantador, né? Olha só. Gente, olha só. Vou mostrar. Vou andar por essa rua aqui, que eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Pousada da Coruja. Pousada Árvore da Coruja, se eu não me engano. Uma coisa assim. Que a gente ia ficar aqui. Mas aí a gente optou pelo Interlaken. Aqui é estilo chalézinho. Coisa mais linda. Pousada Árvore da Coruja. Só pra confirmar o nome pra vocês. Aqui é estilo chalé. Tem no Booking também. A gente ia ficar aqui. Mas é muito lindo, ó. E aqui na frente, ó. Mais casa de morador. Tem um terreno aqui, olha. Muito lindo. Gente, é de se encantar por essa cidade. Toda ela. Saindo aqui da pousada Árvore da Coruja. Vamos agora andar pela rua Demétrio P. dos Santos. Gente, olha essa casa assim, ó. Ou é casa de morador. Ou é pousada. Ou é coisa mais linda. O que tá achando, mãe? Desse bairro. Estou amando. Tudo é lindo aqui. Tudo é lindo. E o frio? O frio já tá começando, né? O frio. Mas até aqui no frio é bom. É. Agasalhada a pessoa se vira. Até porque não tá aquele frio de menos, não sei quantos graus. Tá um friozinho, né? De 10, 12 graus, por aí. Olha, mais um residencial aqui. Ó, residencial em... Ah, gente, esse nome eu não vou saber, não. Mas olha que lindo. E aqui é muito comum as casas estilos Estados Unidos serem um pouco recuada com a frente de jardim, que eu acho belíssimo. Eu acho super chique, elegante e lindo demais. Lindo, porque ficam... Olha, fica assim um jardim e a casa no meio. Um pouco mais pra trás. É muito lindo, muito lindo, muito lindo. É. Talvez seja essa aqui, ó. O Fred Schneider. Lá pra frente. Que é a Rua dos Plátanos, né? Muito linda também. Ó, mais um residencial. Aqui tem muito residencial. E pousadas. Porque esse bairro aqui é um bairro bem caro. Vamos pegar essa rua aqui, ó. Leopoldo. Leopoldo Rosenfeld. Que vai dar pra cá a Praça das Etnias, Lago Joaquim na Rita Beer, Palácio dos Festivais. Pra cá, tudo pra cá. Olha só a natureza, minha gente. Tudo muito lindo. Eu fico gravando pra vocês na câmera wide, porque fica melhor, né? Porque vem mais coisa, mas a qualidade é melhor dessa aqui. Que vem mais de pertinho. Que é a câmera normal. Vou tentar gravar assim à noite. Porque à noite já perde um pouquinho de qualidade, né? Mas olha. Tá muito lindo. Muito lindo. Agora entrar aqui na Rua Piratini. Pra poder ir pro hotel. Gente, é encantador demais. Essa aqui é a Rua Piratini. E Piratini é um bairro aqui. Um bairro muito bom também. Que a gente vai gravar vídeo lá também. Estamos nos programando pra ir nos bairros pra mostrar pra vocês. Esse é o primeiro. E ó. Mais uma pousada aqui, ó. Pousada Natal Encantado. Olha só. Pousada Natal Encantado. Casa de morador. Olha que linda, gente. Tem todas as decoraçãozinhas de Natal. Dá pra ver dali? Ó, que linda. O imobiliário, ó. Casas, você compra aqui em até 100 vezes, hein? É muito bom. É caro, mas dá pra parcelar. Muito lindo. Restaurante, ó. Vatel, o nome, eu acho. Vatel Restaurante. Muito lindo, hein? Lindo demais. Chalé Bentivy, ó. Vou fazer pra vocês. Vou aproveitar o outro dia pra filmar. Porque ontem já tava escuro. Aí não fica legal, né, gente? A filmagem. E ontem a gente foi por lá. Agora a gente vem pra cá. E vamos lá conhecer. Ó, aqui já tem casa de morador. Gente, é muito linda a arquitetura dessa cidade. Eu não me canso de falar. Não é lindo, mãe? É muito lindo. Tô encantada com esse bairro. Muito lindo. O bairro é perfeito. Chalé, ó. Estamos indo em direção ao Lago Negro. Então vamos seguir aqui reto. Vamos só pegar aqui a faixa. Ó, aqui tem mais uma praça. Mais com brinquedos, ó. Pras crianças brincarem. Bem legal. Olha. Estamos vindo por essa rua, ó. A gente tá indo em direção à rua João Alfredo Schneider. Que já é essa aqui, ó. Que é a tão famosa Rua dos Plátanos. Que durante o outono fica o chão inteiro das folhas dos plátanos que caem. É a coisa mais linda. Mas ela, assim, na primavera também é muito linda. Super verdinha. Assim como toda gramada, né? Olha que arquitetura mais linda. Eu, sinceramente, fico babando essa cidade. Cada rua que passa é uma rua mais linda que a outra. Olha só que coisa mais linda, gente. Essa rua é deslumbrante. Olha, gente. Mais aqui uma sequência de fundir, ó. Chateau dos Plátanos. Já é bem famoso. Lalavande Pousada Fica aqui, ó. Também no bairro Planalto. na rua João Alfredo Schneider. Olha só, gente. Linda demais. Linda, 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 linda. Olha que coisa mais linda. Seguindo aqui a Rua dos Plátanos. A gente dá de cara com esse edifício aqui. tem até uma clínica de fisioterapia. E essa aqui é a pousada Gramado, gente. Tá no book. Inclusive, foi uma das opções que a gente iria ficar, mas acabou não ficando. Olha só. E agora vamos seguir em direção ao Lago Negro. Mas fala sério, gente. Esse bairro não é lindo? É lindo demais. Que linda essa pousada. Pousada Gramado. Seguindo aqui, ó. Vamos pegar essa ladeira. Gente, aqui é tudo muito lindo. Vocês vão cansar de... Ah, que linda lindo. Então tá dor. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve pra acompanhar todos os vídeos do canal. Tem muito vídeo incrível que tá vindo por aí. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Acompanhe toda a série daqui de Gramado. Tchau. Tchau. Tchau.